Preparem-se! A partir de agora, o bicho vai pegar! Eros F-250 pancadão! Aqui é pura pressão! Você vai dançar sem parar! Duas vezes mais forte! Duas vezes mais pressão! Eros F-250 pancadão volume 2! Você vai dançar muito mais! Se não aguenta, não provoque seu mané! Eros F-250 pancadão volume 2! Agora! Agora! Eros F-250 pancadão volume 2! Eros F-250 pancadão volume 2! DJ Gilberto com você! Como vão as coisas por aí, galera! Eros F-250 pancadão volume 2! Começa a dançar! Começa a curtir, então! Eros F-250 pancadão! Eros Fados! Eros Féssicos! It's only the echo of you And I'm not sleeping Now that you're gone I end up feeling I did you wrong And the night goes on We did you back We did you back Duas vezes mais forte Duas vezes mais pressão Eros F-250 Pancadão Vol. 2 Duas vezes mais pressão So bizarre And I'm not sleeping And I'm not sleeping And I'm not sleeping And I'm not sleeping Tchau 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 Se não aguenta, então não provoque seu mané Vem a divertir-te, vem a fiesta sua Tem cada vez chegando mais gente na minha festa A Priscila Meineris acabou de chegar A Modelo Sicarelli também tá na minha festa Que festa, é festa E as divas, todas animadas Tentando o que vai ser comida, 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 bebida Bebida, animação, descontração, eferversão É festa no quintal Hoje é festa lá no quintal A briga mulherada que tá libera geral Hoje é festa lá no quintal Hoje vai ter bebida e vai ser muito legal Hoje é festa lá no quintal E tem festa no quintal Pra libera geral Hoje é festa lá no quintal Todo dia vai ter bebida e vai ser muito legal Pra ouvir, pra dançar O DJ Gilberto O DJ é o bicho Um forte abraço a toda a galera da Destaque Alto Center Em especial a você, Betinho Chefe Dina também Com o Maquia Tietchan E não esquece não DJ Gilberto.com.br O meu, o seu, o nosso site I was only 17 When she looked at me that way Seems like yesterday I was only fooling around But she stole my heart away I've never been the same I felt the strangest feeling Like a raging firebird She left, I cried for weeks And I can't forget her All the lessons that I learned Love changes, changes everything Love makes you fly And break your wings Oh-oh-oh Love changes, changes everything Love makes the rules From fools to kings Love changes, love changes Love changes everything Oh-oh-oh Eros F-250 Pancadão Vol. 2 Had to earn my pay Found another lover then But my heart is sad to say It only ended up the same way I wonder what's I destined To spend my life alone Oh girl, you answered my question This time it's working You're giving me new hope Love changes, changes everything Love makes you fly And you break your wings Oh, break your wings Love changes, changes everything Love makes the rules From fools to kings Love changes, love changes Love changes, changes everything Love changes, changes everything I've seen the way love Chains ya, makes ya, breaks ya It's got a power of its own Love changes, changes everything Love makes you fly Love makes you fly And you break your wings Oh, break your wings Love changes, changes everything Love makes the rules From fools to kings Love changes, love changes Love changes, changes everything 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí